Fábio Benedetti do restaurante Paella, que fica no Ipiranga, que é um lugar maravilhoso. Eu sei que vocês estão bobando lá no Ipiranga com essa paella, eu queria que você contar como é que você reúne os amigos. Na verdade o restaurante foi uma ideia do meu tio, que aprendeu com o sogro como fazer a verdadeira paella. E aí a gente começou a receber os amigos, começou exatamente assim, receber os amigos em casa para fazer uma paella. E aí com o tempo a gente foi se profissionalizando, hoje a gente tem 11 anos de restaurante e graças a Deus bombando no restaurante Ipiranga, a gente espera bombar muito mais. Bom Fábio, eu queria que você contasse para a gente como é que essa estratégia que você tem, que reúne turma, quer dizer, as pessoas vão fazer uma paella e você faz a paella para todo mundo e comer à vontade. Exatamente. Então no restaurante a gente até costuma brincar, a gente não é um restaurante convencional, a gente é um espaço que a gente reúne as pessoas para ir comer e apreciar uma paella. Então a gente faz sempre com reservas, então para ir no restaurante tem que fazer reserva e aí de acordo com o número de reservas, a gente prepara a paella no salão, o pessoal acompanha o preparo e aí quando ficar pronto a gente toca o sininho e vai todo mundo servir e come à vontade. Você quer ver? É um ítalo espanhol, quer dizer, tem sininho e tudo e é liberado, quer dizer, as pessoas comem à vontade. Eu queria que você passasse um e-mail ao site do restaurante. O site do restaurante é www.paellaspepe.com.br